Oi, povo lindo de Axé da família Oxóssi e Bocaçador. É, gente, meu povo mais lindo de Axé da família Oxóssi e Bocaçador. Mais um vídeo aí pro nosso canal da mãe Ludo Oxóssi e Bocaçador. Quem tem o seu caderninho, vai lá correndo, pega seu caderninho, escreva tudo direitinho da forma que a mãe vai ensinar aqui a vocês. Mas só que hoje a mãe não vai ensinar só vocês firmar o anjo da guarda de vocês. A mãe vai ensinar vocês firmar o anjo da guarda de vocês e fazer também a afirmação da oração de toda segunda-feira. A mãe tá sempre ali prometendo, vou ensinar, vou ensinar, mas sempre não tem tempo. Então vai ser um vídeo, um vídeo em dedicação, afirmação do anjo da guarda e firmar também a oração. Por quê, gente? Antes da mãe explicar, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, quem não se inscreveu, vá lá, se inscreva, dá o like, aciona o sininho, deixa os comentários, tira as dúvidas, anota tudo, escreve lá tudinho que vocês estão precisando tirar as dúvidas, que a mãe vai entrando, vai tirando as dúvidas de vocês e vamos ajudando um ao outro. Vamos lá, gente. O primeiro passo pro anjo da guarda. Vocês não sabem, vocês não imaginam a importância que é ter o anjo da guarda aceso, gente. É proteção, é luz, é caminho, é não viver na escuridão. Isso é uma importância muito grande. Muitos falam, ah, não vou acender, esquece. Deixa lá a sua vela, tudo arrumadinho. Acende, bota tudo. Do jeito que a mãe ensinar vocês é o que vocês vão fazer. Vou fazer passo a passo, primeiro, primeiramente, do anjo da guarda. Logo em seguida, eu vou ensinar a vocês a afirmação da oração de toda segunda-feira e convido quem ainda não participou da oração de segunda-feira, gente. É muita vitória, é muito caminho, é muita união, é muita proteção e muito axé, como sempre. É o que a mãe sempre pede pra vocês, pra mim e pra minha família, minha família carnal, pra minha família espiritual, que são vocês. Vamos se unir. Faz tudo certinho, tudo certinho, porque eu tenho certeza que já deu certo, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Olha o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um pires branco. Não coloca, eu vejo muitas pessoas colocando em cima da mesa, diretamente a vela em cima do armário. Não faça isso, gente. Tem que ter um pires branquinho assim, tá? Não coloca em pires marrom, escuro, cinza. Não coloca, coloca no pires branco. Vocês vão precisar. Primeiramente é o anjo da guarda, tá? É o anjo da guarda. Uma vela, ó, de sete dias, ela não pode estar abaixo da cabeça, gente. Não faça isso. Não faça isso, senão não adianta. Não adianta. Ele tem que estar acima da sua cabeça. Aqui, ó. Vê um local na casa de vocês, mede direitinho. Daqui pra cima do ori de vocês, vocês colocam, nessa altura. Não coloca anjo da guarda aqui. Porque senão é como vocês não estivessem acendendo nada. É como vocês não estivessem iluminando nada. É aqui, acima, tá? A vela tem que estar acima do seu ori. Ah, mãe, eu não tenho lugar. Faz uma pastilheira. Tem umas pastilheiras que vende por aí, que vocês podem colocar. Faz aquela medida na parede e coloca, tá? Acima. Uma vela de sete dias. Aqui, ó. A mãe não vai acender ela agora, porque a mãe vai acender lá dentro, onde fica aceso o meu anjo da guarda, tá? E eu tenho... Vou ensinar, mas não vou acender agora, tá? Um pires, uma vela de sete dias e um copo de água. Assim, tá? Clarinho. Não coloca em copo de plástico, não coloca em copo de cor. Não faça isso, porque também não dá o resultado. Não dá o resultado, tá? Agora, o mais importante, o mais importante, fora isso aqui, três, anota aí. Pega o caderno, anota. Anota. Primeiramente, bota lá em cima. Firmando meu anjo da guarda. Bota uma folha só pra firmar o anjo da guarda. Firmar meu anjo da guarda. Uma vela de sete dias, um pires, um copo de água. De sequência. Acendeu. Acendeu. De sequência. Três, Pai Nosso. Rezar os três, Pai Nosso. Seguido. Não pode... Ah, vou rezar um Pai Nosso agora, daqui a pouco vou rezar o... Não pode. Não pode. Três, Pai Nosso. E logo assim que vocês terminarem os três, Pai Nosso, vocês vão rezar as três Ave Maria de fechamento, gente. Rezou os três, Pai Nosso. Vai diretamente para as três Ave Maria. Agora, deixa eu tirar logo uma dúvida que eu tenho certeza que muitos vão me perguntar. Ah, mãe, eu vou rezar o Pai Nosso e vou rezar a Ave Maria. Depois eu rezo o Pai Nosso, depois eu rezo a... Não. É seguido. Seguido os três Pai Nosso e seguido as três Ave Maria. Certinho? Tá aqui. Já acertei, já senti meu anjo da guarda. Já coloquei meu copo de água. Já orei, já rezei meus três Pai Nosso e minhas três Ave Maria. Finalizei meu anjo da guarda. Tá bom, gente? Agora vamos para a próxima etapa. Eu já acabei de ensinar vocês como firmar o anjo da guarda de vocês. Já está tudo anotadinho aí. Não esqueça, gente. Anota. Se tiver dúvida, vai lá rever o vídeo novamente, mas passa certinho. Os três Pai Nosso, as três Ave Maria e peça muita proteção e muita luz no caminho de vocês. Vou partir para a etapa, a segunda etapa, que é a oração de Mãe Lua e Paisé de segunda-feira. Anota também tudo certinho. Vocês vão pegar uma folha branca, tá? Uma folha A4 branca. Eu já estou com a minha aqui, da minha oração, tá? Da minha oração. Tá aqui. O nome da minha família. família, todinha. Tá aqui já escrito, virada aqui pra mim, tá? O nome do meu... Aqui só pode entrar família. Família, tá? Amigos não pode entrar. Colegas não pode entrar. Não pode entrar. Só pode entrar mãe, pai, irmão, neto, sobrinho, só quem é de sangue, gente. Só quem é de família. Já está tudo aqui. Do meus filhos, do meu esposo, do meus netos. Estão tudo aqui. Já anotado numa folha A4 com lápis, gente. Anotado de lápis. Não bota de caneta, tá? Tem que ser tudo que vocês fizerem que a mãe ensinar pra vocês escrever. Tanto do povo lá de fora, tanto de Orixá, tanto de Anjos da Guarda. tudo anotado no lápis. Eu vou pegar um prato de louça branco. Aqui é um prato de louça branco. Olha como a mãe vai fazer. Vou precisar de um copo com água. É água normal, água corrente, tá? Um copo de água tá aqui, ó. Uma vela de sete dias, porque ela sempre é trocada na oração. Vocês veem que ela acaba nos sete dias que firma de segunda até segunda-feira. Isso aqui é a firmação da família. É proteção da família. Não é Anjos da Guarda. Anjos da Guarda, a mãe já ensinou na primeira etapa. Aqui você não está iluminando o Anjos da Guarda. O Anjos da Guarda já foi. Aqui vocês estão protegendo a família de vocês, dando luz e dando caminho pra eles ficarem protegidos. Protegidos de maldade, de olho grande, de inveja, de coisas ruins. E tem que... Se vocês quiserem colocar do lado do Anjos da Guarda de vocês, não tem problema nenhum. Essa aqui vocês podem colocar em cima de uma mesa, vocês podem colocar em cima de um armário, pode estar abaixo do ori. A primeira do Anjos da Guarda, não. Mas essa pode estar abaixo, em cima da mesa, num armário, no quarto de vocês. Não tem problema nenhum, tá? Um terço, tá? O terço vocês vão colocar, olha só. Vai estar debaixo, virado, debaixo do prato. Tá aqui, debaixo do prato. Já tá os nomes aqui debaixo do prato. O prato aqui em cima, o copo de água de um lado, a vela. Eu também não vou acender aqui porque eu vou colocar lá aonde que eu sempre deixo, todos os dias, no mesmo local, a vela, tá? A vela aqui de sete dias e o terço. Pode ser o terço da Nossa Senhora Aparecida, que é o meu, pode ser o terço da Nossa Senhora da Graça, o terço que vocês tiverem aí, do santo que vocês têm devoção. Colocou aqui, olha o copo, olha o que a mãe tá fazendo, ele tem que estar no meio do copo de água. Aqui, gente, tá a transição que tira energias negativas e coloca energia positiva. Os nomes estão abaixo, abaixo do prato, o nome da minha família. A vela já está aqui. E segue a oração de segunda-feira. Dúvida? Vocês vão precisar, olha. Folha 4, um lápis, uma vela de sete dias, e é um copo e um terço. E muito amor no coração. Muita fé, muita dedicação, muita sabedoria, muito caminho aberto, muita saúde pra todos vocês e muito axé, gente. Faça com fé, faça com coração limpo. O mais importante, corpo limpo, a alma limpa, o pensamento limpo. Sabe por quê, gente? É a fé que nos mantém de pé. É a fé que deixa nós dar essa caminhada todinha nesse mundo aí, que eu vou dizer, não é fácil, mas a vitória tá aí, ó. No seu coração, na sua fé, na sua força, na sua garra. Sabe por quê? Porque fé que me deixa de pé. Povo lindo, dia cheio, da família, achou-se bom, caçador. Tchau. Tchau.